Fizemos um churrasco aqui em casa, e aí meu marido, ele gosta de se aparecer, pegou, postou a foto, né, da churrasqueira com as carnes, e daqui a pouco o marido da vizinha mandou mensagem pro meu marido, dizendo assim, oi vizinho, faz churrasco, nem convida. Aí meu marido falou, olha, se quiser vir, venha você, sua esposa, seus dois filhos, tá só eu, minha esposa e nossos dois filhos aqui. Ele foi e falou, tá bom, daqui uns 15 minutos eu tô aí. Foi falando, olha, pouca coisa, só tem mesmo um quilinho de carne, meio um quilo de toscana e meio peito de frango que a gente tinha aqui, e resolveu assar, mas a gente se ajeita por aqui. Não, tudo bem, é porque aqui também tava sem nada, e aí minha esposa sentiu o cheirinho de churrasco, quando olhei no status, era você expostando. São umas meia hora, quando daqui a pouco tocou a companhia, quando meu marido foi atender, era o vizinho, mas quatro amigos dele chegaram dizendo, é aqui a festa. A esposa foi e disse assim, não, aqui não tem festa nenhuma não. Ele disse, a gente, fulano, que é o vizinho, disse que a festa era aqui, convidou a gente pra gente vir, e meu esposo pegou, dispensou todo mundo, disse que não tinha festa nenhuma lá, que eles estavam enganados, que eles pudessem cair fora, pegar o rumo, pegar o beco. Dizinho era um folgado, sem noção, se ele não tinha vergonha na cara de fazer uma coisa daquela, dizer que vinha com a esposa e com os filhos, e vinha com quatro irmãs pra ir pra casa. Ele saiu bravo com meu marido, dizendo que meu marido era muito egoísta, gente ruim. Me diga aí, gente, vocês acham que meu marido agiu errado? Então, vamos lá.